tudo para a última hora último dia do ano e agora vai dar 5 horas da tarde está aqui no mercado no extra faltas coisas para fazer o doce como eles metem a mão tudo caro tudo caro tem esses dois aqui aqui tá 4 e pouco esse aqui só tinha esse mesmo tá 395 só tinha esse último agora são 10 para as 6 vocês não estão vendo com certeza não mas tá dando uns pinguinhos de chuvisco olha só vai dar 6 horas e tá dando uns pinguinhos o sol tá bem quente ainda ó lá o solzão vamos ver né vamos ver se a gente vai se molhar na praia hoje chegamos do mercado aqui algumas coisinhas que compramos para levar levar não acho que a gente vai comer aqui eu não sabe se ainda vai levar pra praia a gente está vendo né mas aqui é verdade então aqui algumas coisas para fazer molho tomate cebola pimentão isso aqui é suco suco de pêssego que manu pegou um suquinho de laranja e gatorade para os meninos isso aqui cachaça sei lá que é isso coqui não coquetel não esqueci nada tá escrito aqui pina colada é comprei leite condensado para fazer mousse com chocolate isso aqui para comer com churrasco isso aqui é deles e aí tem aqui linguiça que marcorelli botou para ferver e a carne ele está ali cortando já preparando a gente vai ver se vai fazer em casa mesmo antes de sair quando chegar ou vamos levar tudo para praia e fazer lá aí aqui nesse saco também para fazer a sobremesa chocolate que eu passei na americanas antes quando eu comprei para o natal tava três barras de chocolate por dez reais mas hoje já não estava esse preço então eu comprei mais caro duas barras dessa tava saindo por oito reais eu comprei quatro acho que eu vou fazer dois doces com três barras esse aqui eu deixo em casa e é isso eu vou terminar aqui meus meus a fazer eles é que tem um e aí e aí e aí e aí e aí e aí Olha quem tá aqui já maquiada, sombra azul, toda combinando, né Manu? Jantando pra gente ir, já são 10 para as 9, 10 para as 9 é, imagina a hora que a gente vai chegar lá, né Manu? Falta só um laço aqui, pra gente ir, e agora eu vou comer. Também. Agora eu estou prontinha pra sair, olha esse barrigão, gente, acabei de jantar também, mas olha isso. Foi a única roupa que eu achei esse conjuntinho aqui, que ficaria, que ficou bom, né, em mim, ó. Ficou certinho, acho que se não tivesse grávida não ia dar, porque ele ia ficar, não sei, ia ficar parecendo a barriga, né, sei lá, não sei. Mas, olha as maquiagens aí, mas acho que esse ficou legal, ó, é um conjuntinho, comprei numa loja chamada Meliello. Foi lá a única loja que eu achei, gente, uma roupa pra mim, porque tá difícil, hein? Essa parte aqui do quarto, ela é um pouco escura, vai ser um batom vermelhão, mas eu acho que vou tirar, não tô gostando muito de ficar com esse batom vermelhão hoje, não. Unha pronta, vou virar a câmera aqui pra vocês verem. Olha só, essa parte aqui do quarto tá um pouquinho mais clara, então dá pra ver melhor. Ó, fiz minha unha, eu ia botar a unha postiça, mas eu não achei a minha cola de colar a unha. Então, eu fiz a unha normalzinho, branco com dourado, né, aquela tradicional unha de ano novo. E ó, aqui tá mais claro, dá pra ver melhor. Olha, gente, essa barriga, meu Deus, ai, ai, e tô pronto, gente. Não sei se a gente vai achar vaga lá pra parar o carro essa hora da noite, era pra ter ido mais cedo, mas todo mundo se atrasou, enfim. Tirar esse batom aqui da boca, tá muito forte. Vou ver o mais, o mais clarinho, não sei. Acho que esse aqui tá bom. Tipo um rosa queimado, acho que vou botar esse. Porque esse vermelhão na minha boca eu não gostei, não. E a pessoa tá achando que é carnaval. Ó só, barba loira. É ano novo, Marco Aurélio. Tá bonito assim? Fala! Querido amigo de Zanoni. Chegamos! Cadê a truva? Cadê o reis lá atrás? Manu? Cadê a vacora? Lá na frente. Lá na frente. Pouca gente. Pouca gente. Ai, Gabriel. Não, Manu, assim não, Manu. Essa promoção aí foi aonde? A liquidação da blusa. Foi aonde? É vídeo. É vídeo. Pessoal o Pelíno é novo pra vocês. Porra! Ei família Buccapiã! Olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá! Aaaaaaa! Aaaaaah! O campeão! Aaaaaah! Vamos campeão! Aaaaaah! Aaaaaah! Lá no Rio Desfilar foi É Ele quer desfilar lá no negócio Que? He'sati! Então vai, você Gabriel Goletu des calc de 20m ium Photo Gabriel Isso aqui ainda tá se recuperando. E essa foi a outra luz. Esse daí ele pegou o pão e a gente passou. Ai, bora, Matheus. Gente, nós estamos aqui filmando a Renata. Minha avó pediu pra gente fazer uma brincadeira. Que tem dois travesseiros aqui. Colher é mulher? É. Colher é mulher e o garf é homem. Vamos ver qual que ela vai sentar. Pra ver o sexo da criança. Vamos lá. Vai. Vai, gente. Vai. É mulher. É mulher. É mulher. Como você falou que ela é preguiçosa? Eu não, no primeiro. No primeiro eu tomei. Eu perdi a menina. Menina. Ela sentou na colher. Deu menina, gente. Olha isso. Colher é mulher. Eu sei que é menina. Mariana. Deu uma coisa. Colher é mulher. Colher é mulher. Deu menina, vó. Ela queria menino? Não. Ela queria fazer até da mulher. Então, deu menina. Então, agora parou hoje. Agora vai ser menina por causa da mulher. Então, gente. Voltei aqui no outro dia. Resta cada ano novo. Nossa. Aquela brincadeira. Acho que muita gente não conhece, né? É uma brincadeira pra saber o sexo do bebê. É claro que... Não sei. Não sei se eu acredito muito nessas coisas. Só que a minha avó já tinha feito antes na casa dela. E quando ela fez a primeira vez, deu menino. E agora, como vocês viram aí, deu menina. Então, né? Vai saber qual que está certo. Mas a gente quer fazer o vídeo. Vou chamar aqui a minha... Minha amiga cunhada. Pra gravar comigo um vídeo de... Dessas brincadeirazinhas pra descobrir o sexo. Porque tem bastante, né? Então, vamos ver se a gente grava esse vídeo. Pra ver, né? Pra tentar descobrir. O que vai ser, Gabriel? Oi! Ô, Romy. Ô, Romy. Vou agarrar aqui no meu peito. Olha o sexo. Descarregou aqui a bateria da câmera. Mas, enfim. Aí a gente vai... Aí a gente vai ver. A gente vai gravar esse vídeo. Tá bom? Mas é isso. Eu vim aqui só pra finalizar mesmo. E explicar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. É... De passar... Gente, meu nariz tá descascando. Parece meleca. Mas não é não. Porque meu nariz ficou assado. Não é não. Porque ele ficou assado. Porque eu tava gripada. E de tanto ficar assim. Aí assou. E agora tá descascando. Tá. E aí... O que eu tava falando? Meu Deus. Vocês me desconcentram. Você que tá falando de meleca do lado. Não é nem descascando. Vai contar a história. E aí, eu espero que vocês tenham gostado. De passar a virada, né? Com a gente. E... E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Inscreve no canal. Ativa o sininho. Ativa. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri